Olá, boa noite! Começando agora mais um Plano de Jogo aqui na TVE. E vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. Grêmio vence Fluminense de virada na arena. Inter joga bem, mas perde para o Palmeiras em São Paulo. Mineirinho vence etapa do Mundial de Surf. E uma entrevista sobre o esporte paralímpico da Fundação La Salle. Copa do Brasil em São Paulo. O Inter jogou melhor, teve diversas chances, mas não conseguiu converter o futebol em gol. O time perdeu por 1x0 para o Palmeiras no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Inter entrou no Allianz Parque para enfrentar o atual campeão brasileiro. E não se intimidou. O Colorado criou várias chances de gol, como essa. Depois da cobrança de escanteio, a bola bate na trave e na volta o zagueiro salva. Ou essa cabeçada de Marcelo Cirino, que assustou o goleiro palmeirense. Mas aos 32 minutos do primeiro tempo, cruzamento da direita na área colorada e Léo Ortiz tentando cortar, acaba fazendo contra. O Inter continuou tentando gol fora de casa, mas não teve sucesso. O goleiro Daniel também mostrou serviço. O jogo terminou assim e a decisão fica para o jogo de volta. Com uma vitória simples no Beira-Rio, o Inter segue na Copa do Brasil. E o Grêmio fez a sua estreia na competição e não decepcionou. Venceu o Fluminense na arena por 3x1 e praticamente encaminhou a sua classificação para a próxima fase. O duelo de tricolores começou com o time carioca levando a melhor. Depois do escanteio no primeiro pau, Renato Chaves sobe livre e faz 1x0 para o Flú. O empate veio em bela, jogada de Arthur. Ele tabela com o Barrios, dribla o goleiro e deixa tudo igual. Jogando melhor, o Grêmio começou a desenhar a vitória na metade do segundo tempo. Em jogada ensaiada, Luan bate escanteio, Kahneman desvia e Barrios faz 2x1. Festa na arena. Cinco minutos depois, o lateral Cortes, que substituiu Marcelo Oliveira, toca para Barrios, dentro da área. E ele coloca no cantinho do goleiro Cavalieri. Grêmio 3, Fluminense 1. E ficou assim. No jogo da volta, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença, que se classifica para as quartas de final. É a grande vitória do tricolor, mas teve um outro fato que merece ser louvado por parte do Grêmio. Dá só uma olhada. E no jogo de ontem, pela Copa do Brasil, o Grêmio marcou mais um gol ao estampar na camiseta a frase Diversidade Fortalece. A iniciativa lembrou o Dia Mundial contra a Homofobia, alertando a comunidade desportiva sobre o tema. Essa ação de conscientização sobre o respeito às diferenças se fundamenta nos dados alarmantes de entidades ligadas ao combate à homofobia. Só neste ano, foram 117 pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais assassinados no Brasil em função da discriminação. E pelo Mundial de Surf, teve vitória brasileira em mares cariocas. Um paulista com o nome de Mineirinho vence no Rio de Janeiro. E foi isso mesmo. Adriano Souza, o Mineirinho, tornou-se campeão do Oi Rio Pro, a etapa do Mundial de Surf disputada em Saquarema, no Rio de Janeiro. É a segunda vez que Adriano conquista uma etapa no Brasil, a outra vez foi em 2011. Mineirinho que não venceu uma etapa desde 2015, quando sagrou-se campeão mundial. Ele venceu em Saquarema, superando o australiano Adrian Butchen. Com o resultado, o paulista passa a dividir a vice-liderança da temporada com Owen Wright e George Smith. Em primeiro, segue o havaiano John John Florence. A próxima etapa é em Fijo, no início de junho. Em Canoas, o esporte de rendimento é para todos. Esse é o nome do projeto do Esporte Paralímpico da Fundação La Salle. Assunto que a gente vai debater agora com o coordenador de esportes do La Salle, Maurício Lang. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Tudo bem. O projeto vai ser lançado no dia 24 de junho, falta um pouquinho mais do que um mês. Explica pra gente o que é esse projeto e de que forma ele vai funcionar. Bem, o projeto tem o lançamento no dia 24 de junho agora, mas ele já tem o início no dia 1º de junho. Então, a gente já está iniciando com as atividades sistemáticas. Ele é um projeto voltado para o paradesporto, onde a gente atende cinco modalidades esportivas, que é o golbol, futebol 5, atletismo, basquete, cadeirante e natação. Ah, bastante modalidades. E qual é o papel da lei para o esporte nessa iniciativa? Bem, essa lei para nós é de suma importância, porque ela, além de ser um fomento para o esporte, também ela é uma forma de financiar essas modalidades para nós. Então, acho que o Rio Grande do Sul é uma grande iniciativa do Estado, que para nós é muito importante. E também eu vejo que oportuniza as empresas de desenvolver esse valor compartilhado com o esporte. Sim, é uma possibilidade das empresas colaborarem para o fomento desse projeto. Maurício, com relação aos atletas, qual é a estrutura que esse projeto vai oferecer para eles, já que são cinco modalidades e de que forma esses atletas acessam a esse projeto? Bem, os atletas, hoje, para participar desse projeto, as inscrições são todas gratuitas. A gente já tem algumas equipes trabalhando, já que são as equipes representativas nossas lá do município. Eles entrando, então, em contato com a fundação, eles já podem se inscrever. Hoje a gente tem vagas em todas as modalidades, em todas essas que eu citei, a gente tem vagas. E a gente hoje desenvolve em três locais lá em Canoas, que é no Centro Olímpico Municipal, no Uni La Salle e na São Luís. É onde acontece o Futebol 5, estava aparecendo há pouco ali imagens do Futebol 5. Isso, exatamente. O Ricardinho, o nosso campeão. Sim, nós temos uma grande referência. É uma referência, ele treinou nesse espaço. Sim, sim. E qual vai ser a metodologia utilizada para esse trabalho que vai ser feito com os atletas? Essas atividades, elas ocorrem duas vezes por semana. São trabalhos técnicos e táticos duas vezes por semana. E ainda esses atletas têm a possibilidade de academia. Então, a gente também tenta estabelecer uma metodologia o mais próximo do ideal. Então, eles têm duas vezes por semana treinamento nos ginásios. E também tem a disponibilidade da academia durante a noite. Sim, uma coisa que a gente percebe, Maurício, principalmente nós que trabalhamos aqui com jornalismo esportivo, é que nos últimos anos, nos últimos dois, três anos, principalmente de 2016 para cá, cresceu muito o número de clubes e entidades ligadas ao esporte investindo no para de esporto. Qual foi o objetivo da La Salle? Qual foi o insight que a La Salle teve para desenvolver esse projeto tão bacana, contemplando aí um grupo de pessoas que há pouco tempo atrás não tinha essa visibilidade? Essa ideia surgiu da reunião de pessoas voltadas a esse cunho. A grande ideia do projeto é tornar Canoas uma referência no para de esporto. Então, dentro do Estado, hoje, se tu quisesse procurar, a gente quer se tornar Canoas, é o local onde oferece essas modalidades. Então, a ideia é que ali seja um centro de treinamento do para de esporto. A gente vai, então, é o segundo ano do projeto, esse projeto está numa reedição, ele vai para o segundo ano através da lei para o esporte. E quais os frutos dessa primeira edição? A primeira edição, a gente conseguiu formar as equipes representativas, que a gente chama, seriam as equipes já que representam hoje o nosso município em competições. O desafio deste ano é que a gente consiga formar a base, que venha ter uma continuidade dessas equipes. Já avisando o TOC 2020 ou ainda é muito cedo? Esses atletas, eles já têm aí um currículo, um trabalho que garante a eles a possibilidade de uma Paralimpíada? A gente tem muitos atletas de ponta lá, né? A gente tem, mas é claro que a ideia também é esporte e rendimento, mas a gente sabe que, além disso, a gente traz outras situações, né? Mas, com certeza, se nós pudermos descobrir mais atletas, para nós seria de grande valia. Só vamos lembrar, então, o serviço. O lançamento é no dia 24 de junho, mas no dia 1º de junho o projeto já estará em andamento. Em andamento. Tá bom, então. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. E a gente segue falando de paradisporto. O xadrez para deficientes visuais é mais do que um esporte. É um importante instrumento de inclusão social que pode ser praticado por todos. Confere aí. No xadrez, as várias possibilidades de movimentação das peças exigem grande concentração para escolher a melhor jogada e, assim, dar checkmate no rei adversário, finalizando a partida. A tática não muda para o enxadrista deficiente visual. A Druildo joga xadrez há 30 anos e já ganhou vários campeonatos nacionais e internacionais. Para ele, a prática rendeu muito mais do que títulos. O xadrez, ele, para mim, representa um meio de inclusão, além de um esporte, né, que me dá muito prazer. Um esporte que eu jogo já há 30 anos, que me permitiu conhecer muitas pessoas, muitos lugares, me desenvolver como ser humano, ganhar alguns campeonatos, né. Então, é um esporte que me completa muito como ser humano. A principal diferença em relação ao jogo de quem enxerga está no tabuleiro. Os jogadores, eles veem a exposição, né, determinam a exposição com as mãos. Então, eles vão tateando o tabuleiro e as peças. O tabuleiro é desenhado de forma que as casas brancas, elas são rebaixadas, né, e as pretas no mesmo nível. Com isso, eles sabem qual é a branca e qual é a preta. E as peças, temos que, as peças pretas, tem, normalmente, um pininho, né, que identifica elas. Em muitos casos, para adaptar normalmente, eles botam até aqueles alfinetes antigos e encaixam ali para ficar um pininho. Então, com a mão, eles sabem qual é a cor das peças e, com o rebaixamento das casas brancas, sabem qual é, em que casa está. O xadrez também não tem restrição de idade. Luiz Eduardo, de 10 anos, é iniciante e encara com tranquilidade os desafios de uma partida. Para a mãe de Luiz, o xadrez está mudando para melhor o comportamento do filho. Ele vem crescendo muito bem, tem aprendido bem o xadrez. A mudança de vida, de comportamento do Luiz Eduardo, tem sido muito nítida depois do xadrez. E eu estou muito feliz. Ele era uma criança super ansiosa, uma criança que tinha dificuldade com regras. Hoje, ele é outra criança, totalmente diferente. Ele está adquirindo saúde emocional. O Brasil tem 220 enxadristas cegos federados. Mas, se contabilizados os praticantes informais, esse número pode chegar a 400. É um grupo pequeno, se comparado ao contingente de 6 milhões de deficientes visuais no país. Mas, ainda que aos poucos, o xadrez vem contribuindo e muito para a inclusão dessas pessoas. A gente que é mãe de uma criança especial, a gente mata um leão todo dia. Às vezes a gente vê um cego chegando lá no topo, mas não sabe a caminhada que foi de uma família, que foi de um cego para chegar até lá. Mas, Deus tem abençoado. E o que eles só precisam, só precisam, é de oportunidades. E a gente fica por aqui com o Plano de Jogo. Vem aí, consumidor em pauta. Até amanhã, às sete da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho